Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela. Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada, os moleques são bonzinhos, vai te levar pra casa. Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada, os moleques são bonzinhos, vai te levar pra casa. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica embrasada, só mais um golinha, eu quero ver você pelada. Bebe piranha, fica me lá. É isso aí, eu quero ver você pelada. Música O Padreque, DS, o bravo, o caralho O Padreque, DS, o mágico dos Mandela Música Música Música